Olá, nesta semana nós vamos continuar conversando sobre o aumento da fome e da pobreza aqui no Estado e sobre a urgência de ações para apoiar pessoas que estão enfrentando essa duríssima realidade que é não ter o que comer. Hoje nós vamos conhecer dois projetos solidários que distribuem refeições às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Os nossos convidados são a Mara Luísa Nunes, que é diretora da organização Misturaí e o Felipe Maiar do projeto Rango na embalagem. Bem-vindos, é um grande prazer receber vocês aqui no Faça Diferença para a gente conversar sobre essas iniciativas que vocês estão coordenando e que ajudam a combater a fome no Estado. Mara, o projeto Misturaí tem sede na Vila Planetário, que é um local muito representativo em Porto Alegre da luta por moradia digna e contra a pobreza. Desde que vocês estão atuando, tu acredita que esse período agora é o mais difícil para as pessoas que estão em vulnerabilidade? Com certeza, minha querida. Eu vou te falar uma coisa assim, o que aconteceu dentro da pandemia foi uma coisa muito triste no sentido que, além da doença, as pessoas ficaram sem assistência, né? Sem assistência de comida, muitos... Hoje em dia parece que dobrou também a moradia, as pessoas estão sem moradia. Então, assim, a pandemia veio e vem a fome, veio o desemprego e isso nos trouxe uma visibilidade assim, o que fazer com essas pessoas? Como nós poderíamos ajudar? Porque a Misturaí tem muitos projetos, mas na época quando apareceu a pandemia, há dois anos atrás, a gente pensou em fechar as portas e porque a gente não sabia até que ponto essa doença era tão grave, né? A gente foi sabendo depois, mas ao mesmo tempo a gente se preocupou muito com o alimento. Porque a gente pensou, todo mundo vai fechar, essas pessoas vão ficar vulneráveis nas ruas, sem alimento. O que nós podemos fazer? Aí vem a ideia de a gente fazer o Amparaí, né? Fundar o Amparaí. Antes da pandemia, o Misturaí não trabalhava diretamente com a distribuição de alimentos? Trabalhar uma... A gente fazia esse trabalho, mas não era tão visível assim, de fazer... Aí, hoje nós temos que ter 30, hoje nós temos que ter 40, 400... Não, a gente fazia um almoço social para dar o alimento para eles, fazíamos todos os sábados também, né? Mas não era aquela coisa de a gente ter que se preocupar diretamente com isso, né? E o que aconteceu dentro da pandemia é que a gente se voltou para isso, porque hoje não tinha outra alternativa e começou a vir outros coletivos também. Mas aí o Amparaí foi que deu um suporte maior dentro da Misturaí. Por quê? Porque a gente já chegou a entregar num dia mais de 400 alimentos por dia. E até hoje, o nosso trabalho ainda consiste com isso, porque aqui a gente dá o café da manhã, né? Que não é poucos, é muitos, café da manhã. O pessoal agora, além de estar envolvido com a pandemia, ainda ficou sem trabalho e muitos sem casa. Antes a gente atendia homens, agora é mulheres, homens e crianças. A porta fica cheia de pessoas. Inclusive, a gente sentou esse dia para fazer uma reunião, e a gente está apavorada de ver a quantidade de pessoas que estão sem trabalho. Então, o Amparaí se tornou o guarda-chuva da história toda. Porque hoje a gente tem muitos projetos, mas a gente está atendendo o Amparaí muito mais que deveria, porque a gente também não tem nenhum convênio com o governo, mas a gente faz esse trabalho maravilhosamente bem. E eu acho que o serviço social nosso, voltado para poder dar o alimento para essas pessoas, se tornou tão grandioso por causa disso. Porque nós vivemos um ponto de referência dentro do Rio Grande do Sul, né? Muitos vêm aqui e falam, tia, se não fosse vocês dar esse café da manhã, o café da tarde e a janta, muitas vezes nós íamos dormir com fome. Então, o Amparaí é um carro-chefe junto com outras mãos, né? Como é que temos o nosso projeto? Sim. Felipe, e com vocês, o rango na embalagem, como é que começou? Também motivado pela pandemia. Isso, o rango na embalagem começa em março de 2020, em meio a tanta incerteza que todo mundo não sabia o que ia acontecer. Então, não posso dar esse relato que o Yamara deu, comparando como era antes e depois do coronavírus. Basicamente, se inicia, porque eu estudo direito na URGS e naquela época estagiava no órgão público e ambos, estágio e faculdade, ficaram suspensos. Então, eu tinha muito tempo livre nas minhas mãos. E aí, eu tinha uma força motriz interna muito forte que eu queria ajudar as pessoas que mais precisavam, queria fazer a diferença na vida delas. Fui atrás de alguns projetos que já existiam, mas acabavam não se encaixando exatamente com o que eu queria. E aí, eu me dei conta que eu teria que criar essa própria oportunidade. Ela nasce com um amigo meu, que é empresário, que ele vende alimentos, farináceos, castanhas, esse tipo de coisa. E ele tem uma embalagem muito específica, e daí vem o nome. Apesar de ser auto-explicativo Rango, a embalagem é a que, na nossa, aqui no Sul, chamamos Rango a comida, em embalagem é o local que a gente serve ela. E eu estava consumindo os produtos dele, me dei conta que na mesma sacolinha que cabia as castanhas, que eu estava comendo no caso, também caberia uma refeição completa para quem está precisando e passando fome na rua. Entrei em contato com ele, ele me doou as primeiras 100 embalagens, e aí eu decidi registrar todo o processo de compra dos alimentos, de cozinhar e depois de entregar. Postei isso nas redes sociais em 1º de abril de 2020, apesar de ser o dia da mentira, era muito verdade. E a partir de então, dei quatro formas das pessoas poderem ajudar. Doando dinheiro, que a gente sempre faz uma prestação de contas, doando alimentos a serem cozidos, cozinhando nas próprias casas, diferentemente do mistura aí que a Mara falou, a gente não tem uma sede física, cada um é descentralizado, digamos assim, cada um cozinha da sua própria casa. Ou também, quem tem carro e disponibilidade, poder passar de carro, em casa em casa, de quem está cozinhando, e entregar no Centro Histórico de Porto Alegre, à noite, a refeição da janta, que é onde mais pessoas estão precisando de ajuda. Então, é mais ou menos nesse contexto que começa o projeto. E quantas pessoas, vocês continuam ainda com a distribuição? Sim, continuamos. Casualmente, ontem eu entreguei. Durante todo 2020, foi algo diário que eu pegava o meu carro todos os dias e passava na casa das pessoas para entregar. Com o tempo, a pandemia foi evoluindo, os compromissos começaram a voltar. Eu não consigo mais entregar todos os dias, mas o mínimo uma, duas vezes por semana, eu sempre entrego. O que eu fico muito feliz de ver é que o projeto, quase como se um filho querido, amadureceu e as pessoas já conseguem, cada um, dar a sua cota de contribuição para continuar fazendo essa engrenagem a girar. A gente já distribuiu mais de 80 mil marmitas, não temos previsão nenhuma de fechar as portas ou parar com todo esse trabalho. E cada um contribui da forma que consegue. Mara, que outros projetos vocês têm aí na Misturaí para ajudar as pessoas a superar essa situação de vulnerabilidade ou de pobreza? Eu sei que vocês trabalham também com oficinas, com capacitação profissional. Sim, a gente tem, vou começar pelo que começou aqui, foi o Costuraí. Em 2019, eu era voluntária, eu comecei no Costuraí, que foi nessa sala aqui, que foi fazer as mães sair de dentro de casa, sair do casulo. Porque muitas mães, infelizmente, hoje em dia, são mães solteiras, né? Ou então são a matriaca da família. Então, a gente fez o Costuraí com poucas máquinas, a gente vinha para cá, tinha uma coordenadora, ela vinha dar aula para nós, e a gente, então, começou a costurar. E uma semana, quando começou a pandemia, a gente recebeu uma oferta para fazer 5 mil máscaras para a Unimed, que eu fico muito orgulhosa de falar isso, porque foi naquela época que eu aprendi a costurar. Então, a gente, às vezes, era duas horas da manhã e a gente estava aqui, porque a gente tinha uma meta, a gente tinha uma semana para fazer 5 mil máscaras. E daquelas máscaras ia sair o meu primeiro dinheirinho. Então, a gente ficava quatro mulheres aqui, até duas, três horas fazendo as máscaras. Então, nós tínhamos esse primeiro projeto. O segundo projeto foi orgulhizado aí. E por quê? Porque, infelizmente, todos nós sabemos que dentro das comunidades existe sempre o tráfico, né? E a gente tinha um ponto de tráfico bem aqui pertinho da mistura aí. E a minha preocupação, porque eu moro aqui, então, a minha preocupação era tirar as crianças das ruas para eles não verem o que estava acontecendo e até porque a polícia vinha toda hora. Então, a ideia que a gente teve, orgulhizar daí, reforço escolar, trazer as crianças para dentro da sede, dar um alimento que, naquela época, também já estava difícil. E aconteceu. Esse foi um dos projetos que hoje é também maravilhoso para as crianças. Por quê? O gurizada aí se tornou grandioso. A gente começou na época com 20 crianças. Hoje o gurizada aí tem mais de 40 crianças, né? Eles vêm para cá, eles ganham reforço escolar, aula de inglês, aula de percussão. Hoje nós temos uma escola, praticamente, de música, né? Com professores, nós temos... Aí na própria planetária. Isso, aqui na mistura aí. Nós temos mais de 50 instrumentos doados, né? Nenhum comprado doados, que as pessoas foram vendo nosso trabalho nas redes, foram gostando e vieram vindo trazer. Hoje as nossas crianças não ficam mais nas ruas. Eles têm o tempo de estudo, o tempo de percussão. Nós temos aula de dança, né? Hoje o nosso costura aí tem uma sala que a gente ganhou uma reforma, né? Uns parceiros nos deram uma reforma e nos deram dinheiro para a gente comprar as máquinas, a gente trouxe de volta. Porque, na verdade, a mistura aí, ela é só um braço. A gente atende mais de cinco comunidades. A gente não faz esse trabalho só aqui na comunidade planetária, porque sempre eu quero levar para as outras comunidades para as pessoas terem chance como a comunidade planetária teve. e não só ficar esperando, às vezes, que alguém vá lá levar uma cesta básica. Claro que uma cesta básica, no meu modo de pensar, para mim, que já passei por isso, é muito bom quando você recebe a cesta básica. Mas o fundamental de tudo é, além da cesta básica, você ter recursos e você ser uma pessoa que você pode caminhar com as suas próprias pernas. Para te tirar uma base, a gente já entregou 186.738 quentinhas. Deus que começou todo esse problema da pandemia, infelizmente, né? Cesta básica, mais de 6.152 mil cestas básicas. Café, mais de 26 mil cafés. Cobertores, 3.116. Porque no inverno, eles vêm pedir muito cobertores. Porque a maioria dorme nas ruas, tem muitos com aluguel social, que o governo dá o aluguel social, mas ele não dá o resto. Então, a minha história aí faz campanha e consegue fazer isso, né? Reverter o dinheiro em compra de cobertores. E muitas pessoas também compram e nos trazem. Agasalho mais de 16.262 agasalhos. Os que eu digo assim, ó. Porque eles vêm aqui, eles pedem para a gente. Tia, tem um sapato, tem uma meia, tem um cobertor, tia, tem uma... Porque eles não têm onde lavar. Eles vivem nas ruas. Infelizmente, eles vivem nas ruas. Então, toda roupa que vem, a gente faz uma seleção, tanto para homens e mulheres, e eles vêm aqui e a gente dá. A gente também dá um kit, porque, por incrível que pareça, eles precisam desse kit. É a necessidade deles, que é um papel higiênico, um sabonete, um prestobarba, uma pasta de dente, uma escova. Muitos ainda que são muito assíduos, que gostam de estar limpinho. A gente já viu uma mudança muito grande de eles virem aqui agora. Os que moram nos albergues, vivem nas ruas, já têm uma postura diferente e já não vêm tão como eles vinham antes, né? Rasgado, sujo. Porque agora estão... Isso tem uma referência. Quando eles vêm que estão muito sujos, eles vêm aqui, pedem uma roupa e a gente dá. Além disso, a gente dá no mês, toda sexta-feira no mês, a gente dá o kit de alimento. O que é um kit de alimento? Não é uma cesta básica, mas é um kit de alimento para aqueles que moram em aluguel social. Então, como ele tem um fogão, a gente dá o kit de alimento na primeira cesta do mês, todos cadastrados, nenhum fora do cadastro. para ganhar, para ganhar, eles têm que estar em dia, com o aluguel deles em dia, com o recibo em dia. Aí eles trazem documento, eles fazem o cadastro. Quando tu clica, ali já aparece se ele vem duas vezes no mês ou não. Então, a gente tem uma base. A gente tem... Ah, é 300 e a 300. Não passa daquilo ali. A gente ajuda eles, então, com roupa, kit de higiene, kit de alimento. A gente distribui também cesta básica na nossa comunidade. Quando nós temos uma quantidade que dá para dar, também devemos nas outras comunidades, também a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, hoje, minha querida, o nosso trabalho da Misturaí é uma mistura de povos e de pessoas, que eu digo. E assim, nós não temos nenhum vínculo ainda, mas nós estamos batalhando com o governo. A gente só tem uma transparência. A gente vai para as redes, o pessoal vê o nosso trabalho na rede. Qualquer um que entra lá, vê o nosso trabalho, de todos os dias, de segunda a sábado. À noite, a gente entrega janta também, que por dia são 100 marmitex por dia à noite. Então, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, atendendo as pessoas aqui na Vila Planetária, aqui na Luz Manuel. Muita gente vem agradecer pelo trabalho que a gente está fazendo, mas é uma luta dia a dia. Principalmente quando a gente não tem convênio com o governo. É a luta, a mesma que o Felipe faz, a gente faz aqui também. Felipe, assim como a Misturaí, vocês também não têm esse apoio oficial, tanto na aquisição de alimentos, quanto na distribuição? Não, nós somos um grupo totalmente formado por sociedade civil, pessoas voluntárias. Exato. Em nenhum momento, a gente não tem aversão ao governo, de forma alguma, se eles vierem para acrescentar e para agregar, as portas estão sempre abertas. Mas desde o início, a gente sempre caminhou com as próprias pernas, digamos assim. A gente se sustenta e se baseia de doações, de pessoas que compartilham os posts, doam alimentos, cozinham, doam dinheiro, é assim que a gente sobrevive. E, parênteses rápido, eu ouvi a Mara falar, linda a história do Misturaí, gostaria eu de ter conhecido antes. O rango na embalagem também se desenvolveu em outras frentes, além das marmitas, que eu acho que é a porta de entrada, é o carro-chefe, a gente entra, a gente fura essa bolha de que a gente está acostumado a conviver e entra em contato com essas pessoas através da marmita, porque a fome é uma coisa que gera muito empatia e toca muito as pessoas. Mas mesmo entregando as marmitas diariamente, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, digamos assim, de ver aquelas pessoas, por mais que tivessem a barriga cheia para o dia seguinte, ainda estava numa situação muito difícil e eu sempre procurei uma forma de tentar ajudar um pouquinho mais. E aí me veio uma segunda ideia, que foi, eu vi um post no Facebook de um asilo nos Estados Unidos, que era um quadro branco, pequeno, por exemplo, aqui em casa eu tenho esse quadro na cozinha para anotar as coisas e tenho que comprar no super, para ter uma noção mais ou menos. Tirei da parede, minha mãe quase quis me matar, mas depois devolvi, e levei para a rua junto de um canetão desses de quadro branco mesmo, e fui de pessoa em pessoa, e o quadro no post do Facebook, esqueci de contar, tinha o nome da pessoa, a idade e um conselho aos mais jovens. Então, Felipe, 80 anos, meu conselho é minhas pessoas, cuide do seu corpo, tenha tempo livre, enfim, coisas nesse sentido. Eu peguei essa realidade e adaptei para a nossa, que era continuar com o nome e a idade, mas em vez de um conselho, perguntar o que a pessoa precisava. Que nem a Mara comentou anteriormente, eles pedem calçado, cobertor, colchão, barraca, um pouco de tudo, remédios, às vezes. E aí eu ia tirando essas fotos, fazendo esse registro, e depois, sempre com autorização e consentimento deles, postava e publicava essas fotos, angariando doações. Aqui no prédio que eu moro tem um salão de festas que o síndico, gentilmente, nos cedeu, a gente encheu de doações até o teto e fazia essa triagem para exatamente ir atrás dessa pessoa exatamente com o que ela precisava, com o calçado 42, com a calça N, com o casaco T. E aí a gente tirou 140 fotos, se a memória está fresquinha, e desses 123 a gente encontrou novamente, porque a gente tem que ter em mente que essas pessoas algumas não são césseis fixas num local só, elas são nômades, né? Então um dia está no centro, outro dia está em outro bairro, está em um albergue. Então a gente foi atrás, essas pessoas tiravam a foto antes e depois, então dava para ter essa transparência de que as doações estavam chegando até elas, e a felicidade, a gratidão no rosto dessas pessoas expressava mais que qualquer coisa que eu pudesse escrever. A última iniciativa, e aí já te devolvo a palavra, Luceno, foi que a gente sempre também queria ajudar essas pessoas, e outro parênteses rápido, quando eu não estava envolvido com tudo isso, eu achava que todas as pessoas que estavam na rua não gostariam de estar lá. Isso é uma coisa que eu descobri que não é verdade. Tem pessoas que estão na rua, em situação de ruim, em situação de vulnerabilidade, há anos, décadas, às vezes, e elas não querem ter que se submeter a, por exemplo, ir a um albergue de ter que dormir cedo, acordar cedo, não beber, não poder levar cachorro, ter que tomar banho, ter que fazer a barba, e a gente tem que respeitar. Então, isso abriu a minha visão que parte da população que está em situação de rua gostaria muito de sair e parte não. Nisso, a gente foi atrás de iniciativas para poder ajudar quem gostaria de sair da rua, e aí a gente angariou bicicletas e telefones. Algumas bicicletas e alguns telefones que estavam em situação um pouco mais precária, a gente mandou consertar, e com isso em mãos, a gente conseguia cadastrar essas pessoas a fazer entregas para o aplicativo, porque se vocês lembram, bem no início da pandemia, desde o super até a pizza, qualquer coisa, a gente entrava num iFood, num Rappi e pedia em casa. Foram 14 até agora que a gente deu essa oportunidade, desses 12 não estão mais na rua, outros dois acabaram escolhendo outro caminho e não me cabe aqui julgar, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. e casualmente hoje, eu estou com a foto aqui, não sei se vai dar para ver, eu tive há muito pouco tempo entregando o último aplicativo, o último celular e a última bicicleta para um rapaz que também está em situação de rua, e essa foi a forma então de dividir o rango na embalagem em três frentes. Curto prazo, que é o cara ter a marmita e o alimento para o dia seguinte, até porque a gente sabe que o coronavírus ataca quem está com a imunidade mais baixa, quem passa fome, ou tem uma alimentação deficitária, tem uma imunidade mais baixa. Uma frente de médio prazo, que é ir tirar as fotos, perguntar o que a pessoa precisa, como ela está, gravar o nome, chamar a pessoa pelo nome, a gente esquece que essas pessoas são quase invisíveis para o resto da sociedade e ninguém chama elas pelo nome. Então tem esse médio prazo e o longo prazo, por mais que seja um número relativamente pequeno, quando a gente compara com a população de milhares de pessoas nessa situação, para cada uma delas já significou muito. Então essas três frentes foram onde a gente desenvolveu o projeto. É isso aí, que legal, Felipe. Que legal, né? Eu fico muito orgulhosa por esse trabalho que tu está fazendo aí e que bom que a gente consiga, que a gente vê que tem mais parceiros aí correndo atrás e fazendo, olhando o próximo com os outros olhos. Deveria talvez ter uma outra abordagem no sentido assim de conquistar mais as pessoas para elas irem para os albergues, porque acaba que algumas regras são assim, digamos, incompatíveis com o modo de vida, né? Mara, tu quer que eu responda até que tu pegue uma água? Isso, isso, é. Eu vou responder então depois de passar a bola. Luciane, eu acho que às vezes tem uma incongruência entre a política pública que é formulada no gabinete e a realidade na rua. E aí eu não digo de forma política ou ideológica, não tem uma fé do gestor público, mas às vezes falta sair do passo municipal, sair da cendéia legislativa e olhar quem está na rua e conversar. Então, às vezes eles são muito bem intencionados, só que ao fim e ao cabo, no fim do dia, não acaba traduzindo, se traduzindo em realidade prática de melhorar e dar mais acesso às pessoas a uma moradia, a uma alimentação digna. Então, eu acho que o que a gente pode, eu e a Mara, trazer de experiência empírica, de botar chão de fábrica na rua mesmo, é que não necessariamente todas as pessoas que estão na rua querem sair da rua e às vezes eu acho que o gestor público não consegue entender isso, né, e isso acaba sendo um pouco prejudicial, mas eu acho que os albergues têm uma estrutura muito boa, ainda é um número inferior ao que deveria ser, mas eu acho que tem também uma grande, tem um termo do direito que é a massa negra, a cifra negra, que a gente não vê o que efetivamente está acontecendo, por exemplo, crimes que acontecem não são reportados por pessoas que estão na rua e o Estado não as vê. Então, às vezes, essa numeração entre número de vagas em albergue, número de pessoas de rua não necessariamente traduz o que está acontecendo, mas espero ter respondido a sua pergunta, eu acho que são políticas públicas bem intencionadas, só que às vezes não tem o resultado que elas pregam. Sim. É verdade, eu concordo contigo porque nesse trabalho que a gente faz todos os dias, a gente vê que a demanda é uma tristeza, né, que às vezes eu vou junto com o rapaz que recolhe aqui alimentos, eu passo ali no Dia da Cruz, aquelas pessoas sentadas, eles começam a ficar ali dentro do meio-dia até a hora de entrar às sete da noite na calçada, no sol. Porque se ele não ficar ali, ele vai ser o último às vezes e às vezes não tem mais espaço. Então, o que eles fazem? Que é um espaço restrito, como o Felipe falou, né, o negócio de cachorro, não pode levar cachorro, não pode entrar com muita sacola, não pode... eles adquiriram aquilo durante o dia e aí chega lá, isso não entra, isso não entra, isso não entra. Tem que se desfazer. Então, muitos ficam nas ruas, porque não tem outra alternativa. E aí, se o governo, né, ele dá um aluguel social, mas não é para todo mundo, porque não existe lugar para todo mundo, é muita gente. Eu fico apavorada, assim, no sentido que a gente sai por aí e é muita gente, pelo amor de Deus, é pessoas demais nas ruas. Só que aquela coisa, muitos não voltam para casa porque já estão viciados, infelizmente, não querem voltar para não incomodar a família, muitos porque se sentiram rejeitados pela família. Então, moram na rua, aí ou então é o albergue. Se não tem albergue, é aluguel social. Mas, enfim, o nosso trabalho, eu acho, Felipe, que é nós continuar fazendo o que o governo não faz, eu também não tenho nada contra o que o governo não faz, quando eu falo, é que eles não enxergam o que a gente enxerga. Eu sempre digo, eu moro numa vila planetária, eu sempre precisei. Hoje, eu estou aqui dentro da mistura aí, podendo fazer o que fizeram para mim lá atrás. Claro que eu nunca morei na rua, mas sempre, às vezes, dependia, às vezes, de uma cesta básica. E hoje eu vejo o importante que é quando você já sentiu na pele, você podia auxiliar o próximo. Então, para todo mundo que vem aqui, eu digo, mas, tia Mário, o que eu poderia trazer? Eu falo assim, meu querido, se tu me disser um quilo de arroz, vou te agradecer, porque 10 pessoas trazendo um quilo de arroz são 10 quilos de arroz, né? E esses 10 quilos de arroz, eu vou alimentar muitas pessoas, porque tu não ter casa, tu não está perto da família, mas tu dormir com fome é muito triste. Então, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer no que está no nosso alcance. E é isso que vocês estão fazendo, né? Realmente, ajudando a combater a fome, que é realmente uma tragédia, a pesquisa oficial que demonstra que cerca de um milhão de pessoas no Rio Grande do Sul passam fome, é uma situação inadmissível, e eu queria terminar o programa parabenizando vocês por essa iniciativa, que certamente está fazendo a diferença na vida de todo mundo, de muita gente, quer dizer que vocês estão apoiando. Muito obrigada, hein? Eu agradeço muito, né? Muito obrigado. No convite e poder, cada vez que a gente puder chegar, as pessoas veram o trabalho que a gente faz e quiser nos ajudar, e cada vez que tu vai nas redes ou que tu faça, que tu vá na mídia, né? E as pessoas começam a... Aqueles que ainda estão lá pensando, será que eu devo ir lá fazer um trabalho social? Será que eu devo... Às vezes a pessoa está vendo e diz assim, pá, eu vou lá, né? Então, eu deixo um convite para as pessoas que vão ver essa matéria, que venha procurar tanto eu como o Felipe na Misturaí, ou lá onde o Felipe estava indo ao trabalho dele. Deixo o convite, Felipe, para ti, quando tu puder vir aqui tomar um cafezinho comigo. Quem sabe nós fazemos um trocadilhos e se ajudemos, tá bom? Certamente. A gente quer documentar esse encontro. Ah, então tá bom, então. Então tá bom. Obrigada, hein? Obrigado pelo convite. Agradeço também a Samara, produtora, que entrou em contato comigo. E só para finalizar, a fome durante a pandemia não tirou quarentena, a falta de oportunidades, o frio, todas essas mazelas não ficaram remotas, elas fizeram muito presentes, na verdade, até mais do que anteriormente. E basta querer ajudar. Hoje em dia é muito fácil, com o celular tu faz um pix, tu vai até a casa da pessoa, tu ajuda, basta querer. Às vezes é uma questão de visão, não porque tu tem um problema oftalmológico, mas porque tu escolhe não ver por ser mais cômodo. Então vamos lá, pessoal, vamos se mexer, que tem muita gente precisando. Obrigado. Bem, estamos juntos e misturados. E hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições do Faça Diferença no canal da TV Assembleia no YouTube no endereço que a gente exibe aqui na tela. Obrigada e até a próxima semana quando a gente volta a trazer outro assunto que pode fazer a diferença. e até a próxima semana